Esse ano tivemos duas perdas lamentáveis, né? Só que toda perda tem um ganho, né? O nosso Natal esse ano tá bem populoso. Deus foi tão maravilhoso que trouxe a Cida, que é um presente na nossa família, né? Ela é a continuidade da primariada aí que... Ela representa a primariada, junto com os filhos, junto com o esposo, tem netos, né? Vudu aí, namorada da Bianca. Olha quantos agregados, né, que vem. Oi, gente. A cunhada da minha cunhinha, que nunca gostou de gostar, que alegria. O pai do Fernando. Só que a gente não pode esquecer que a data de hoje não é parra só. Não é só liga. É a gente... Mãe, você tá de novo? Então, eu vou pedir pra vocês pra gente dar as mãos. Mãe, tira. A gente vai fazer a oração que Deus tem nesse mundo. Independente de qualquer religião, o Pai Nosso é a oração de todos. Então, vamos dar as mãos. Pensamento positivo. Muito amor.